Propriedade do território racional, a raça pura brasileira, samba, muito carnaval, sangue bom Desfila pelas ruas do Brasil, SP, Leste, Oeste, R, J, Açaí, o movimento do Brasil Samba, reggae, hip-hop, bossa nova, eletrônico, toca lá no fundo, peluche daqui Caciques, frase, sua música, raiz da terra, movimento, caixa acústica Que muitos anos se passaram aqui, escravidão, evolução, revolução de gari Se poupa, lance no folclore, se me, África, Brasil, lendas, mistura, seu Brasil, baroninho Água de coco, raça linda, lastoa, tchurubu, se lembrar do litoral que vem de norte a sul A natureza toma conta do nosso país, será que o homem brasileiro toma conta do nariz? Fora daqui, racismo corre, daqui para ali, vergonha na pele, não sei o que eu tô fazendo aqui Quem te falou? Que brasileiro é uma louqueira, sangue ruim, não sei o que Eu disse que sou brasileiro, paulistano, musiqueiro, farofeiro Vou na feira de domingo só pra tomar pó de cana Velho, não vejo nada errado nisso Eu vivo sempre feliz, eu sei que sou um brasileiro bom Llego com a palavra escrita em nosso idioma Acumulando experiências sem entrar em broma Poder repostar que apareci aqui Tras pocas oportunidades afuera me trajeron a Brasil A los 3 anos caminé por muitos barcos La feria de Santana e toda la banana Aprendi a ver colores e a sentir extraños sabores E se debo doce, não posso deixar de chorar Eu não sou brasileiro, pedindo ajuda, necessitando algo passa E assim sou, igual ao que passa E assim me vou, olhando samba sem ver imbaus Mas no que passa, assim me vou, aqui estou É sempre o mesmo assunto, viver junto à Terra é fundamental O indio também nos colocar como sua casa e sua cosecha E ao final, eles levaram tudo e tudo o que quedou foi um número de famílias desechas Mas essas siembras são difíceis em outros lugares Somos brasileiros, isso é o fundamental Se é de outro país, não é igual Somos nectotáticos, não importa, sou duro como la langosta Fora daqui Racismo corre, em branca e para, em vergonha na pele Não sei o que eu tô fazendo aqui, quem te falou? É que brasileiro, maloqueira, sangue ruim, não sei o que É que sempre sou brasileiro, paulistano, musiqueiro, farofeiro Vou na feira de turma só pra tomar caldo de cana Não vejo nada errado nisso, eu vivo sempre feliz, eu sei que sou brasileiro At 라quistano, na pele Território nacional, a raça pura brasileira Samba, muito carnaval, sangue bom Desfila pelas ruas do Brasil SP, Leste, Oeste, R, J, Açaí O movimento do Brasil Samba, reggae, hip-hop, faça nova Emetronic, toca lá no fundo Bem longe daqui, cacique, espada Sua música, raiz da terra Movimento, caixa acústica Quintos anos sem passar aqui Escravidão, evolução, revolução de gari Se popa, lança no folclore Seme, África, Brasil, lendas, mistura Seu Brasil baronil, água de coco Raça linda, laschua, churubu Se lembrar do litoral que vem de norte a sul A natureza toma conta do nosso país Será que o homem brasileiro Toma conta do nariz? Fora daqui Racismo corre daqui para ali Vergonha na pele, não sei o que eu tô fazendo aqui Quem te falou que brasileiro é maloqueiro É sangue ruim, eu sei por quê Eu disse, eu sou brasileiro Paulistano, desequilheiro, farofeiro Eu vou na feira de domingo só pra tomar ódio de cana Não vejo nada errado nisso Eu vivo sempre feliz Eu sei que sou um brasileiro Eu vivo com a palavra escrita em outro idioma Acumulando experiências sem entrar em coma Como que por cerca pareci aqui As poucas oportunidades afuera me trajeron a Brasil A dos três anos caminé por muitos marcos A feria de Santana e toda a banana Aprendi a ver colores e a sentir extraños sabores E de vergonzei não posso deixar de chorar Quando eu ven Brasileiro Pedindo ajuda, necessitando a que passa E assim sou Igual ao que passa E assim me vou Oyendo sapas e berimbals Mas como que passa E assim me vou Aqui estou É sempre o mesmo assunto Vivir junto a terra é fundamental O indio também é novo local Como sua casa e sua cosecha E ao final Le levaram todo e todo O que quedou foi um número de famílias desechas Pero essa siembra se despecia em outros lugares Somos brasileiros Isso é o fundamental Se é de outro país Não é igual Somos brasileiros